E aí galera beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal, hoje eu vou falar sobre a atualização que chegou aqui no Blitz Brigade, chegou hoje de manhã, então, chegou muita coisa nova, não, muita coisa não, pouco, primeiro eu vou mostrar as armas aqui, vamos mostrar aqui, cadê? Bom galera, chegou essa arma aqui, perdição voadora, ainda não comprei ela porque não tenho dinheiro, mas eu vou estar comprando ela, acho que ela pode ser usada só no soldado e no fuzileiro, deixa eu dar uma olhada aqui, é aqui, no fuzileiro, e a outra é só no médico e no guerrilheiro, tá aqui galera, neutralizador, vamos lá, daqui custa mais caro, 180, moeda, ainda não que é por moeda, não é diamante, no guerrilheiro, vamos ver no guerrilheiro aqui, aí no guerrilheiro, no sniper não chegou nada ainda, então galera, chegou também, aqui é tipo patente, igual no que tem no mother combat 4, aqui é nascer muito bem aqui, pra ganhar, pra conseguir pontos, tem que jogar nas partidas, pra ganhar, multiplicar mais pontos, mudou toda a interface, dá pra vocês, ver, Vamos mudar aqui vamos ver, em eventos, eventos não mudou nada, vamos ver quem jogar, aqui já mudou, vamos ver perfil, também não, melhorias, aqui também não mudou nada, vamos ver, aqui em joga já mudou, vamos ver se é alguma coisa, nenhum mapa novo, vamos ver, dois ícones aqui em baixo, então é isso ai galera, vou ficar por aqui, falou, fui.